O que esta gente sarada faz aqui reunida? Vieram competir na Copa Rondônia de Fisiculturismo, etapa Geisa Vitorino em Porto Velho. A ideia é expandir a modalidade no estado. 36 atletas do sul, sudeste e de estados como Mato Grosso, Acre e Amazonas. Uma modalidade que está vindo para cá agora não como amador, mas como profissional. Então assim, não estamos trazendo algum evento para que aqui no estado e no norte se expanda. A participação feminina é marcante. Olha só o potencial das concorrentes. O fisiculturismo ganha espaço entre as mulheres. Gabriela é de Cacoal, interior daqui do estado de Rondônia. É muito bom que tira esse mito, que as mulheres podem ser fisiculturistas e manter um corpo muito feminino ainda. Aniel é de Porto Velho. Chega com força. A ansiedade existe. Mas tudo acaba na hora da apresentação. A gente treinou, nos preparamos para isso, né? Profissionais capacitados estevam nos auxiliando. E eu estou aqui representando a cidade de Porto Velho. A beleza escultural está em jogo. E é jogo mesmo. Tem lá suas regras. Nós fazemos uso da nossa tinta, entendeu? Pode ser a protana ou a jantana. O fisiculturista passa no corpo e espirra um óleozinho para poder aumentar a definição do corpo e mostrar, né? O trabalho que o atleta fez. Aí precisa ter a tinta. E os biquínis e as roupas? Os biquínis são definidos por categoria. Cada categoria tem um padrão. E respeita os padrões conforme a federação. O padrão da IFBB é um. O padrão da NAB é outro. Os padrões da FEPAM são outros. Os homens também entram na disputa. É preciso exibir os músculos adquiridos com os treinos. Cada atleta vai ter que mostrar a definição e as poses simetricamente para ver se está tudo bem. Aí os juízes vão dar a nota. Agradando o público também é bom. Aí tem a coreografia de um minuto que eles vão dar também, que é livre. Competição com destaques nacionais. A Ring Girl Geisa Vitorino e Bernardo Casarino, campeão brasileiro de fisiculturismo de 2013, da categoria acima de 100 quilos.